Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais e muito além No tempo do vendaval Nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Para onde eu vim Dentro do meu coração Talvez não se amasse tanto assim Talvez não visse Talvez não visse 太子 Talvez não visse Obrigado.